Já imaginou isso meu amigo, ficar sem tomar banho? Pois é, esse professor de Yale está há 5 anos sem tomar banho, acredite se quiser, né? Ele disse que é um desperdício, é este o assunto do nosso tradicional vídeo do dia de hoje, vem comigo, eu tomei banho já, hein? Tento penteado aqui, tomei meu banho hoje, será que eu mudo de ideia depois de trazer essa informação? Então vem comigo, assim como todas as matérias aqui do nosso canal, eu leio ao mesmo tempo que gravo, né? Então não tem essa de preparar nada, é tudo meio no osso do peito, pois eu confio nas fontes que eu trago Claro que obviamente se no decorrer da gravação eu perceber algo errado, irei fazer a edição, mas dificilmente isso acontece É verdade Vem comigo então, vídeo do dia, deixa o like aqui embaixo caso você goste do nosso conteúdo, deixa o dislike caso não, mas participe E se você gosta, se você der o like, já se inscreva e acende o sininho, clicando em todas as notificações Dia a dia está aumentando o número de inscritos aqui no canal, que ficam sabendo das informações Vamos lá então, saber deste fato no mínimo curioso No final eu quero trazer o comentário das pessoas sobre esse assunto, sem dúvida vai ter muito comentário a respeito disso, né? Pois é, eu começo aqui com a pergunta então, quantos banhos você toma por dia, você que está assistindo agora esse vídeo? Normalmente no mínimo um, não é verdade? Às vezes mais James Hamblin não toma nenhum banho há 5 anos O professor da Escola de Saúde Pública da Universidade de Yale, uma das mais prestigiadas do mundo Decidiu parar de higienizar o corpo para comprovar uma teoria, olha só, hein? Segundo ele, tomar banho demais desequilibra a pele e ao contrário do senso comum, favorece micróbios que produzem odor Abre aspas, depois de um tempo sem tomar banho, seu ecossistema chega a um estado estável e você para de cheirar mal Você não cheira a água de rosas, você tem um cheiro neutro, fecha aspas, disse James em entrevista à BBC É, o cheirinho ruim aqui, ele todo mundo já sentiu, né? Quando você passa um dia dois aí sem banho por algum motivo Segundo ele, isso aí acaba com o tempo, aí eu não sei porque eu nunca deixei esse tempo acontecer, né? Ele segue, olha só, os micróbios são tão importantes para a aparência e a saúde da pele quanto a microbiota intestinal é para o sistema digestivo Será que tem lógica? Ele defende que apenas as mãos devem ser lavadas múltiplas vezes ao dia Para evitar doenças como a Covid-19 A experiência longe dos chuveiros culminou no livro Clean, the new science of skin and the beauty of dying less Que no português aí seria limpo, a nova ciência da pele e a beleza de fazer menos, né? Recém lançado pelo professor É, o estudioso diz conhecer outras pessoas que por opção não tomam banho Ele começou o processo de parar de higienizar o corpo gradativamente Passou a usar menos sabonete, shampoo e desodorante até dar fim total aos seus banhos Que coisa, né? Abre aspas Houve momentos em que eu queria tomar banho porque sentia falta Cheirava mal, parecia que minha pele estava muito oleosa Mas isso começou a acontecer cada vez menos, revela ele Questionado se ele realmente parou 100% de tomar banho Ele disse, abre aspas No livro eu falo que parei de tomar banho no sentido tradicional Eu tomo quando preciso ou quando quero Apenas com água rapidamente Sobretudo quando meu cabelo dá uma impressão de que acabei de acordar E se eu estiver visivelmente sujo Ele tira o sebo ou a sujeira apenas esfregando as mãos no corpo e no cabelo Ah, isso aqui eu posso falar Teve ocasiões, vou contar aqui um segredo agora, né? Ocasiões, às vezes você esquece, vai acampar, esquece o sabonete Já aconteceu no clube também, cheguei lá e esqueci o sabonete Aí você toma aquele banho só com água, esfrega na forma que ele faz E realmente, todas as vezes que eu fiz isso, e não foram poucas Bem menores do que as que eu usei sabonete, obviamente Mas todas as vezes que eu fiz isso, eu realmente não senti diferença nenhuma, né? Então, sei lá, fica a dúvida aí, né? Será que haverá uma mudança de hábitos Por você que está assistindo este vídeo Ou por aquele que está gravando? Hum, será, né? Pois é, fica a questão Bom, então ele diz que tira o sebo ou a sujeira apenas esfregando as mãos no corpo e no cabelo Agindo dessa maneira, James afirma que continua tendo odor corporal Mas que as populações de micróbios no seu corpo não produzem o fedor clássico de sempre Ele garante que sua mulher até gosta de seu novo cheiro Estava pensando sobre isso até E aí, será que a esposa se agrada? Pois é Ele segue falando, né? Abre aspas Na maior parte da nossa história, tínhamos cheiros que faziam parte de como nos comunicamos com outras pessoas E no último século, isso foi amplamente eliminado de nossa biologia social Esperamos que as pessoas não tenham cheiro Ou que cheirem a perfume, colônia, sabonete líquido Caso contrário, elas cheiram mal Se houver algum odor humano detectável Ele é sempre negativo Analisou ele Muito bem Antes de encerrar aqui o vídeo trazendo o futuro Se será sem banho, né? Sobre ele, né? Será que ele pretende continuar assim ou não? Antes de trazer essa resposta, o convite Acesse o nosso site É www.druiconosco.com.br Que embaixo tem o link Ou no Google Digita lá Divulgação by Ariel E você vai encontrar Ou então você peça via comentários Peça para ingressar no nosso grupo de mensagens Assim você recebe todas as informações do site via WhatsApp, tá bom? É só pedir aqui nos comentários que eu adiciono você, tá bom? Lá tem as principais notícias do dia Peneiradinhas, separadinhas para você Sem fake news Sem enche linguiça Só aquilo que realmente importa, né? Para você não perder tempo E ficar recebendo informação com credibilidade Também acessa a nossa loja de informática Site hospedagem.com.br Barra loja Lá, além dos produtos como computadores e celulares Tudo na área da informática Temos loja virtual para a sua empresa Temos streaming de áudio para colocar música no seu site Temos também Temos também a hospedagem de sites Também sites, divulgação Da sua marca na internet Enfim, tudo o que você precisar Imaginou algo na área da informática Se não encontrar no site Entre em contato Também aqui embaixo Nós providenciaremos para você Pode ter certeza Bom, o futuro deles Será que será sem banho? Pois é O professor escreveu diversos artigos Sobre o tema Em um deles James propôs a seguinte reflexão Abre aspas Passamos dois anos inteiros De nossas vidas Tomando banho Quanto desse tempo E dinheiro E água É desperdício? Sem dúvida Tem muitas pessoas Que exageram no banho E aí vira realmente Um desperdício Aí temos que concordar com ele Um banho de cinco minutos É mais do que suficiente E tem gente que fica três, quatro, cinco vezes mais que isso E aí sem dúvida É desperdício Não só do dinheiro Que é da pessoa Mas da água Que é de todo mundo Pois é Ele no entanto Não impõe um futuro sem banhos Ele diz Não estou dizendo As pessoas Que elas deveriam desistir do banho Mas para aquelas pessoas Que tiveram problemas de pele Ou apenas gostariam de tentar Aconselharia a tomar menos banhos Comece devagar E continue até Onde se sentir bem Menos shampoo Tem sido ponto de vista De partida Para alguns Enquanto outros optam Por um desodorante Menos agressivo Abre aspas Você pode começar Com banhos mais curtos Menos frequentes Mais frios Com menos sabão Não precisa ser nada dramático Salientou ele Vou contar mais um segredo aqui Eu faz um bom tempo Que não uso shampoo Mas Sinceramente Não vejo falta Não sinto falta nenhuma Uso No caso do meu cabelo Que é curto Sabonete E para mim dá o mesmo efeito Que eu sempre deu O shampoo Agora sei lá Quem tem cabelo mais comprido Talvez Aí cada um Cada um Mas para mim Sinceramente E se eu falo isso do shampoo Você imagina o tal Do condicionador Para mim é só para Só para enganar trouxa Mesmo Mas enfim Cada um Utiliza o produto que quiser Mas não me pega não Enfim O shampoo é legal Cheirosinho Tudo mais Mas no fator higiene Tenho certeza Que não é não necessário Mas Claro Cada um tira As suas conclusões E faz da forma que assim Quiser Mas quiser tentar Ou quiser tentar também O que ele está sugerindo E não toma banho Aí fica por sua livre Escolha Certo? Eu vou fechar aqui o vídeo Trazendo os comentários De quem leu essa matéria Tem alguns aqui Bem interessantes Olha só Ozu Araújo escreveu Famoso virilha espumante Aprenda com os nordestinos Diz ele aqui Que praticam isso Há séculos E o lugar com mais incidência mundial De câncer no Piu-piu Exatamente É lá Pela falta de higiene Bom Se esses fatos aí Que ele fala São verdade Não sei É o que o Zuzu escreveu aqui Bom O que é fato Claro Sem banho Você acaba Facilitando Sem dúvida Algumas doenças Agora até que ponto Não sei O Miguel escreveu Bom Alguns vamos pular aqui Tem alguns zoando demais O Klaus também escreveu Eu conheço gente Que já seguia essa técnica De não tomar banho Faz tempo De longe Você sente o fedor O Alexandre escreveu Ele deveria fazer um estudo Sobre o olfato E como o cérebro Anula o cheiro Depois de um tempo Vai perceber Que só ele acha Que não tem cheiro Pois é Isso é fato Com certeza você Se acostuma rapidamente E as outras pessoas Que não Sem dúvida O Rambir Escreveu aqui Se bem que nas fotos Que tem aqui na matéria Que você acompanhou por aqui Ele parece uma pessoa Um perfil normal De pessoa Não está sujo Visivelmente Enfim Sei lá O Rambir escreveu Segundo o James Ramblin Tomar banho demais Gasta água E prejudica o equilíbrio Da pele Sim é verdade Mas 5 anos Sem tomar banho Se isso for verdade Esse cara É um porco Sujo Aí alguém que É a favor Do não desperdício Mas também acha Que demais Não dá E a Rose Para fechar Que escreveu Não menospreze Os porcos Pelo que dá pra ver A maioria não concorda No caso aqui 100% das pessoas Não concordam Com esse tempo todo 5 anos sem banho Mas enfim Esse é o vídeo do dia Então é um fato Portanto está aqui No nosso canal Não estamos aqui Dizendo que você deve Ou não fazer isso Mas é um fato É notícia Então você fica sabendo Aqui no canal Daria o seu Professor de Yale Está 5 anos Sem tomar banho Ele diz que é um desperdício Em vários sentidos Gostou? O que achou? Deixe você Seu comentário aqui embaixo O que você está achando O que você achou Do conteúdo de hoje E também Comente sempre Aqui no canal Deixe a sua opinião Gostou? Deixa o like Se você veio até aqui Você deve ter gostado Então deixa o like Já se inscreva no canal Acione o sininho Aqui em todas As notificações Porque aqui só tem conteúdo De qualidade Para você É verdade Pois é Abraço Até mais